Morra não, papai! Morra não, papai! Eu não quero morrer agora não! Tô tentando demais pra morrer! Eu não quero morrer! Já sei como trazer o senhor de volta, papai! Eu quero que o senhor volte, papai! Epa! 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 Eu quero voltar! Eu quero essa minha nossa! Eita! Você tá querendo pegar com a minha herança? Filho engrave! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Meu filho não chore! Pra onde o papai tá indo? Tá indo pro lugar bem melhor! Mas eu deixei uma poupança pra você! Tem 35 reais e 50 centavos pra você se virar! Oh papai! Onde tá aquele bebezinho gostosinho de papai? Hum! Hum! Cadê ele? Ui! Oh papão de boca de papai! Como é bom papai? Os primeiros passinhos do meu filho! Ai papai! Me pega que eu tô comendo pra não cair! Ai! Quero comer mais! Quero comer mais! Esse aqui já é o décimo! Deixa de ser imundiçado! Deixa isso aqui pra o seu pai! Que fome canina é essa menino? Papai? Oxê menino! Brigue não comigo papai! Ai! Ajude o papai bebê! Coisinha totosa! Sim papai! Isso! Ah! Eu vou ajudar papai! Venha cá! Papai? Se o senhor me ama de verdade vamos fazer uma brincadeira de prova de amor? Tô ferrado! Me dá pra cá! Sei que vou me ferrar! Tô lascado! Ai! Quero mais provas de amor! Ui! 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 E amor o que que eu faço? Ai! Papai! Amanhã a gente continua papai! Que bom! Olha pra riba meu filho! O nosso amor é lindo! É lindo papai! Papai! E a minha mãe onde tá papai? Hã? O que? Paixão? É paixão! Agora minha nozes é a parte! Deixa eu vir aqui! Tô conseguindo! Quase lá! Ei mulher! Essa nozes é minha! Me dá pra cá! Quer namorar comigo? Namore comigo! Nada de nozes! Oh mulher! Não fica assim! Porque você me deixa mal com essa situação! Eu só queria uma prova de amor! Não quero mais você! Dentusso! Hã? 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 Hã?